...quase onde eu produzi todo o material Japão que não limite. A atividade aqui é sempre muito frenética. Tem gente o tempo todo mexendo em coisa, adaptando, tirando coisa de caixa, fazendo coisa o tempo inteiro. Isso aqui tá sempre cheio de gente, cheio de material. Quer dizer, pelo menos costuma estar aqui assim, né? Não é possível que já foi todo mundo embora? Não é possível que não tenha alguém. Alô, ó de casa! Aqui. Ah, que isso! Mas já! Olha aqui. O programa nem começou e esse aqui já tá um pouquinho, eu diria, além dos limites, né? Vamos ver se tem alguma alma viva aqui nesse lugar. É uma moto, não preciso mais. Opa! Aqui não só tem vida, como tem fogo. Dá uma hora aqui, Fafan. Eles vão ter que acender isso aqui. Vai acender 120 tochas desse tamanho. 120 tochas desse tamanho. Tá achando que é brincadeira a tarefa? Esses equipamentos chegaram por avião e agora chegaram a uma hora aqui e estamos levando agora para... Já tá todo mundo ali nas duas? Já estamos indo lá, daqui a pouco. Acho que nosso destino é Donas. Meu filho, onde é que se meteram essas caras que tem? Pra lá? É o norte. Estamos na trilha certa. Aliás, estão na certa aqui, ó. Por favor, pelo amor de Deus. Aqui. Vamos ver o que está acontecendo a coisa. Vamos lá, vem com o que eu sei. Aqui eu estou vendo a gente trabalhando. O que vocês estão fazendo aqui, Leilão? Estamos fazendo os tocheiros. Preparando as tochas. Quantas vezes vocês vão ser vindo aqui? 120. 120? Isso é só uma tarefa. 120 tocheiros. Será que você encarava? Você já parou para pensar qual seria o seu limite? Tem um monte de gente, 12, se preparando para viver aqui no limite com a gente. A aventura começa neste domingo e eu mal posso esperar. O limite só começa no domingo, depois do Fantástico. Mas aqui no Video Show você confere a partir de hoje, em primeira mão, todos os detalhes do programa. Não perca esta grande aventura nas dunas do Ceará. Adrenalina pura. Belinha direta.